Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cléodio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho do xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos e hoje ele vai falar sobre Jai Ganesha, uma reverência a uma das divindades do panteão hinduísta, já que estamos num mês de celebração de Ganesha. Nós estamos vivendo um momento único, hoje 7 de setembro, dia da independência do nosso amado Brasil, o verso de novo milênio, então vamos aguardar aí o Bueno entrar, para que a gente possa estar conversando nesta tarde, às 5 da tarde, está muito bom. Hoje tem céu azul, solzinho, mas eu nem fiquei lá, que realmente não deu, mas vamos lá, né? Um dia por vez que dá tudo certo. Estou tentando te colocar no ar, Bueno. Ê, deu certo, que bom. Tudo bem? Tudo, e você, como está? Tudo ótimo, graças a Deus, vamos lá. E aonde você está? Você não está me vendo? Não. Ô God, eu estou te vendo, graças a Deus. Porque ontem também não estava vendo a Wanderly. Então, hoje vamos entrar novamente. Então vamos sair e vamos entrar novamente. Então vai, vamos tentar, pois é. E aí, família Pax, o que está acontecendo com esse Instagram que está completamente fora do eixo, né? A gente nunca sabe o que está acontecendo. Tecnologia, sim. Quando funciona, maravilhoso. Quando não funciona, a gente tem que ter paciência até fazer acontecer, certo? É, mas o Bueno não estava me enxergando, Denise. Então ele prefere sair e retornar. Então eu vou esperar aqui ele entrar novamente, para que a gente possa estar conversando nesta tarde de luz. E se Deus quiser, agora vai dar certo, né? Vamos lá. Hello, hello. É, mas ele não estava me vendo, por isso que ele preferiu sair e entrar de novo. Yes. Está me vendo? Não. Ô God, eu estou te vendo. Bom, então acho que vamos tocar assim mesmo, né? Não sei como é que o pessoal está vendo. Ótimo. Não sei se estão me vendo eu e você, se só estão vendo você. Não, não, está vendo nós dois. Dá para ver os dois. Dá para ver os dois? Dá. Porque aqui realmente a coisa ficou escandalosamente feia no vídeo, mas tudo bem, vamos lá. Está dando para ver nós dois, não é, família Pax? Está dando para ver os dois, ó. Estão escrevendo aí. Estão vendo o meu vídeo. Eu estou vendo só eu, mas vou tocar assim mesmo, porque senão a gente não consegue fazer o trabalho, né? E alguma coisa que deve estar acontecendo, que eu não sei bem o que é. Mas vamos lá. Como só eu estou vendo eu, então eu peço desculpa. Mas nós estamos aqui, pode ficar tranquilo. É, mas não, de repente posso cometer alguma gaffe, né? Porque ninguém está me vendo, só eu estou me vendo. Não, está todo mundo te vendo aqui. Você pode ficar tranquilo. Nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito do Ganesha, mas hoje na verdade é o dia de Krishna. E Ganesha e Krishna nós já falamos em outros vídeos atrás e deve estar no YouTube, aí como sempre lá arquivado. Então, se as pessoas quiserem assistir os antigos vídeos, também podem assistir. Eu vou tentar dar um enfoque novo e diferente, porque são divindades que a gente, na verdade, celebra todos os anos, né? Krishna e Ganesha a gente celebra todos os anos, assim como o Natal do Mestre Jesus. Então, essas datas podem estar sendo reprisadas nesse ano ou em outros anos vindouros, porque são datas especiais e máximas que a gente não pode deixar passar. Bom, como sempre, nós vamos fazer a oração do Arcanjo Miguel, já que ele é o anjo de toda a nossa família humana, né? Porque ele foi o primeiro ser, depois do nosso querido e amado planeta Terra, estar totalmente criado. Foi quem desceu aqui para ver se estava tudo em ordem, se estava tudo de acordo. E foi praticamente o primeiro avatar do primeiro raio, que é o azul. Por isso que o nosso planeta também é azul. Então, eu gostaria que todos nós fechássemos os nossos olhos, estivéssemos sintonizados com o nosso coração, através do nosso pensamento, para que toda a nossa família humana, a família terrena de cada um de nós, a família familiar dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos netos, irmãos, enfim, aquela família humana que cada um pertence e constituiu, através de todos os reinos, através de todos os elementos elementais, a ordem angélica, os nossos eloquins, antepassados e ancestrais, possam estar sempre presentes na nossa vida, nos protegendo a todos. Então, vamos lá. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos e afastar de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar-nos a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós, que se cumpra e se manifeste essa oração por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Muito bem. Ganesha, na verdade, lá no céu, ele é o senhor que estabelece a predominância de todos os deuses aqui na Terra. E também de todos nós e de todas as outras pessoas que estejam ou não envolvidas com essa filosofia. E isso acontece no mundo inferior e no mundo das realidades e das nossas ilusões. Porque, na verdade, ele é o condutor que nos protege contra todas as serpentes e todos aqueles que são antes deuses e que nos faz sofrer através das nossas dores nesse mundo da ilusão. Ganesha, o Ganesh, também é falado nos dois termos e ele também tem outros nomes, ele é um deus hindu, que, na verdade, ele sempre se mostra meio gordinho, gentil e ele tem sabedoria suficiente para nos irrigar a toda a humanidade. Ele é aquele deus que tem a cabeça de elefante e é uma das divindades mais populares de todo o hinduísmo. É muito difícil na Índia ou em qualquer outra casa que se reverencia e gostam de estudar o hinduísmo que Ganesha não esteja presente. Por exemplo, aqui na minha casa, quando a gente abre a porta, eu tenho três altares. Um que fica logo na entrada, um que está no meio da sala e outro que está no fundo da sala, em cima da minha lareira. O primeiro altar e a primeira divindade que a gente sempre vê é Ganesha. Porque Ganesha, além de ser um destruidor de todos os nossos problemas e obstáculos, ele também nos traz abundância, prosperidade e também nos dá abundância. Então, cada vez que você abre a porta, o que entra pela porta? É aquilo que nós chamamos da energia Chi. Aquela energia, então, que ela é bem-vinda para dentro de casa. E ali, Ganesha recebe essa primeira energia e detém essa energia, se ela for boa, se ela for positiva, e acaba irradiando para toda a sua casa aquela energia e, principalmente, para os moradores. Então, Ganesha é um deus hindu que é removidor dos obstáculos e também é uma divindade que todos nós adoramos, porque ele reconhece em todos nós como sendo um visitante do seu templo. Aonde é o seu templo? O seu templo é o seu coração. Ali está o templo de Ganesha. Então, todos nós que adoramos o coração de Ganesha, certamente nós estaremos angulando todas as coisas que permeiam os nossos sentimentos para que possamos trazer essa prosperidade, essa fertilidade, essa abundância e essa fartura para o nosso lar. sempre nos dando através do seu coração aonde está imbuído a sua sabedoria. Portanto, a maioria das casas que querem ter a fartura, a prosperidade, que não queiram ter problemas e nem obstáculos em suas vidas, que tenham fartura, abundância em suas casas, que nunca faltem nada, é importante que tenhamos uma estatuazinha pequenininha, pode ser, não tem problema nenhum, de Ganesha, o Ganesh. Então, tanto uma coisa como outra é sempre bem-vinda. Ganesha também é conhecido como patrono das letras e do aprendizado. Ele é aquele famoso escriba, aquele famoso ser que anotava todas as coisas enquanto os ensinamentos dos seus pais e dos seus deuses eram feitos. Então, ele usava uma presa, o elefante tem sempre duas presas, e uma das presas de Ganesha era quebrada. E, comumente, ele segurava e escrevia um épico de Maharabata com uma das suas presas. Com uma presa, ele segurava o papel e, com a outra presa, ele ia escrevendo. Então, Ganesha, geralmente, ele é apresentado numa cor avermelhada ou laranjada, ele tem uma barriguinha, tem uma presa quebrada, ele também tem quatro braços, mas, geralmente, também pode ser apresentado com dois e ele também, muitas vezes, segura ou um laço ou um machado em uma das suas mãos. E um aguilhão do elefante que faz parte de todo o seu processo, aonde ele come arroz. Então, aqueles que têm uma afinidade com esse alimento, como é o meu caso, eu praticamente vivo do arroz, porque eu não como feijão, aliás, eu não como feijão e nada que é grão. Eu não como lentilha, eu não como grão de bico, eu não como ervilhas, eu não como tudo que é bolinha, geralmente, não faz parte do meu cardápio. O meu cardápio faz parte do arroz, tanto branco como o arroz integral. Na verdade, eu como muito mais arroz integral do que qualquer outra coisa. Ele também gostava muito de doces, coisa que eu não gosto. Dificilmente eu como doce. Quem me conhece bem, sabe que açúcar é muito difícil entrar também no meu paladar. E esses apetites que ele tem, são apetites que, embora ele consuma, são alimentos que ele também oferece. São alimentos que são oferecidos para todos aqueles que têm ali um pequeno altar em relação a Ganesha. ou Ganesha. Então, vocês que geralmente também querem saber como montam um altarzinho para Ganesha, sempre tem que ter um doce, sempre tem que ter o arroz, e também aqueles que, porventura, desejarem, não tiverem problema de colocar, porque às vezes tem problema de se colocar frutas em altar, porque aí traz muito inseto, traz muito bichinhos, e traz outros também, que às vezes está muito perto de Ganesha nas suas estátuas, que é o ratinho. Mas o que é o ratinho? O que significa o ratinho para Ganesha? O ratinho, na verdade, é o veículo como o Ganesha se movimenta e se transporta. Então, nós temos que lembrar também que Ganesha usa o ratinho como um transporte, como uma forma dele se movimentar diante do plano da ilusão. Quando eu falo do plano da ilusão, nós devemos nos lembrar sempre que esse é o plano que nós estamos. Esse é o plano que nós estamos aqui, nesse momento, vivendo. Porque o plano da realidade, ele está em um plano mais sutil em outras dimensões. Bom, lembrando então que Ganesha, ele é dedicado praticamente em todas as suas estruturas. Ganesha, ele está no Purana, no Mungalá, e também Mungalá Purana, e ele está no Ganapati, que é o Atardo Vashirza. O Ganapati é, na verdade, o outro nome também de Ganesha, mas é muito pouco usado. Só para quem estuda o hinduísmo mais profundamente, vai ver que sempre Ganapati, Ganesha, e todos os outros nomes que ele tem, e esses nomes são muito mais temperados com as filosofias, as escrituras hindus, ele aparece em quase todas. Às vezes, não só como Ganesha, ou Ganesha, né? Temos que lembrar também que Ganesha é filho de Shiva e é filho de Parvati. Shiva, ele faz parte da trindade hindu, né? Porque é Brahma, Vishnu e Shiva. É como se nós tivéssemos a chama trina, né? Azul, dourado e rosa. É exatamente isso que Shiva, Vishnu e Brahma pertencem. Essa triunvidade desses três seres hindus são exatamente a trindade, vamos dizer assim, da chama trina. O mestre Saint-Germain, por exemplo, ele sempre pede para que nós façamos as viagens, quando nós vamos para a Índia, para Arunachala. Arunachala é justamente onde tem o templo dos sete planetas, que é a referência do mestre Saint-Germain para a chama violeta. E ali o detentor de Arunachala, daquela montanha sagrada, é justamente Shiva. Mas como que Shiva, sendo a terceira parte da trindade, que seria, vamos dizer assim, a chama rosa, é um foco da chama violeta. Porque nós temos que lembrar também que a chama rosa é a chama da atividade e da inteligência. E como chama da atividade e da inteligência, ela configura os quatro outros raios. O branco, o verde esmeralda, o rubi dourado e o violeta. Então, está completamente configurado o Shiva, como sendo esse terceiro elemento e divindade da chama trina, como sendo o detentor de Arunachala e como sendo um foco da luz violeta no sul da Índia. Todos aqueles que um dia tiverem condição de visitar a Índia, não se esqueçam em momento nenhum de estar colocando Arunachala. Ali também é onde a montanha significa e mostra para todos nós que a chama da iluminação é acesa pelo menos uma vez por ano. E geralmente em novembro ou começo de dezembro. Ali é onde o grande ser que todos nós estudamos, que é o senhor... Caramba, perdi o nome dele agora. Muruga. O Hanna. Não, não é o Muruga. O Muruga é o ser representativo, que é o pavão. Então, o Muruga é irmão do Ganesha e o templo dos nove planetas tem os templos e os altares de Muruga e de Ganesha. Namalai é a divindade do templo dos nove planetas. Muito bem. Mas ali também nós temos um ser que é o Ramana, Marahish, que é o grande ser de iluminação através de uma filosofia em cima da presença divina, o Eu Sou, que é toda desenvolvida e foi todo desenvolvido ali, naquela região, naquela cidade, naquela montanha, que inclusive tem uma caverna, uma gruta, e na metade da montanha, mais ou menos, quando a gente anda e chega, a gente desce para ir nessa gruta e tem toda uma reverência Ramana onde as pessoas podem meditar e trazer para o seu coração e para a sua mente o equilíbrio necessário buscando a sabedoria interna que todos nós temos através da chama trinta. Eu posso dizer, porque eu estive lá, eu entrei nessa gruta, que realmente a energia está presente, que é um lugar sagrado, um pouco de difícil acesso, mas aqueles que têm uma boa performance física têm todas as condições de chegar, de entrar e depois de voltar para o caminho aonde nós descemos a montanha. Então, todos aqueles que receberem esse chamado e um dia tiverem oportunidade de estar na Índia, lembre-se, Arunachala é, na verdade, um ponto central do foco da chama violeta no Oriente. Inclusive, existem textos, eu mesmo já fiz vivências na Pax, que fala sobre Monte Shasta e que se fala sobre Arunachala como dois focos de complementação dessa energia sagrada que é a chama violeta. Um no Oriente e o outro aqui no Ocidente. São como montanhas gêmeas. São como almas gêmeas. Chamas gêmeas. Só que um está no Ocidente e o outro está no Oriente. Como nós estávamos falando, Ganesha, além de ser filho de Shiva e de Parvati, também é, como já falei anteriormente, que é todo destruidor de obstáculos, de problemas na nossa vida, mas ele também traz as outras coisas boas que nós sempre consideramos como coisas de sorte. Além de ele abrir caminhos na nossa vida, tirando os obstáculos e problemas, ele nos traz a prosperidade, a fartura e a abundância e tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. Ganesha se tornou um senhor. Ele é um senhor Isha. Ganesha faz parte também dos Ishas e os Ishas nada mais são do que toda a parte sagrada de todos os planos sutis que nós temos em outras dimensões. E ele também é aquele que é um Gana. Então ele faz parte dos Ishas e dos Ganas. Pelo seu próprio nome, quando a gente diz Ganesha, a gente está usando o Gana e o She e dá a complementação de Ganesha. Ali tem as duas contraturas. A Carmen falou num dos irmãos de Ganesha, mas o irmão mais falado de Ganesha é Kartikeya. Essa que é a verdade. É Kartikeya. E como Kartikeya ele é perfeito, uma cabeça humana e Ganesha tem uma cabeça de elefante, então os deuses que estão em outras plataformas do hinduísmo, lembrando que no hinduísmo eles têm mais de 33 milhões de deuses. Não é meia dúzia. São 33 milhões de deuses. Então, para esses deuses que iriam colocar a sua mão sobre o protegido de Shiva e de Parvati, eles gostariam de saber quem é na verdade o primogênito e quem deveria receber toda a influência, sabedoria, poder e toda a inteligência que esses deuses que fazem parte dos três primeiros raios iriam inspirar o filho de Shiva e de Parvati. Então, depois que os dois estavam prontos em idade para receber essas bênçãos, os deuses sem saber como iriam dar essa bênção para um ou para outro, resolveram fazer um concurso. Essa que é a verdade. Então, resolveram colocar sobre testes os dois, Ganesha e Kartikeya. Então, nós vamos ver qual dos dois, na verdade, é merecedor. E qual foi o teste colocado por todas as divindades? Que eles deveriam correr o universo e quem chegasse primeiro receberiam todas as bênçãos de todos os deuses da trindade. Ou seja, só um receberia essas bênçãos. Ela não deveria ser dividida entre um e nem entre o outro. Um deveria receber, então, a hegemonia de todos os poderes. E o que foi feito, então? Assim que os deuses colocaram o concurso, Kartikeya nem esperou a largada. Já saiu numa velocidade incrível para que ele pudesse correr o universo inteiro e chegar primeiro do que Ganesha. Ganesha, assim que Kartikeya saiu correndo que nem um desesperado, ele ficou parado. Ele não saiu do lugar. E aí, os deuses olharam para aquilo, olharam para os pais que estavam ali do lado também, como quem diz o que que está acontecendo. E aí, Ganesha simplesmente caminhou em torno de Shiva e de Parvati, que eram seus pais. Porque para Ganesha, na verdade, a fonte de toda a energia do universo era, na verdade, os seus pais. E desse modo, ele andando em volta dos seus pais, ali, andando em torno dos seus pais, ele deu três voltas e parou novamente. Como quem diz, eu andei e felicitei a todos os deuses que faz parte da trindade da nossa realidade de todo o universo. Com essa performance de Ganesha, ele mostrou a todas as divindades do universo que ele tinha uma inteligência e ele também tinha uma sabedoria e, ao mesmo tempo, ele era poderoso usando da influência das três energias principais, do azul, do dourado e do rosa, mostrando que ele, então, teria que receber essas bênçãos. E como, de fato, os recebeu. os deuses todos pegaram e puseram as suas mãos sobre a cabeça daquele ser híbrido, metade humano, metade elefante, e ele recebeu todas as bênçãos do universo, sendo colocado no hinduísmo como o ser mais abençoado, vamos dizer assim, o mais querido e mais homenageado de todo o panteão dos 33 milhões de deuses que tem o hinduísmo. Bom, o que parte agora nós falarmos? Como que essa cabeça de elefante apareceu e como ela surgiu de um ser que é metade humano e metade, vamos dizer assim, elefante? Como que isso se procedeu? Então, eu vou contar a história que eu ouvi na Índia e que, portanto, eu lhes passo como sendo a verdade. Porque a verdade absoluta, ela, naturalmente, deve pertencer a Ganesha, a Shiva e a Parvati. Mas em todos os compêndios aonde a gente for estudar, ou procurar, e mesmo no Baharabat, a gente vai saber que existem histórias e histórias. E a minha eu vou contar por um indiano que contou para mim e eu vejo nele uma forma de passar adiante, porque ele é indiano estudioso do hinduísmo. Muito bem. como Shiva e Parvati eram casados, e Shiva como sendo um deus fazendo parte da trindade, ele sempre saiu muito para meditar. E Shiva quando sai para meditar, ele não tem dia, hora, nem mês e nem ano para voltar. E geralmente ele fazia as suas meditações no Monte Kailesh, que também já falei sobre esse monte divino numa das minhas lives aqui nas quintas-feiras, que deve estar também lá no YouTube. E ele sai e se despede de Parvati e vai para meditar no Kailesh. só que enquanto ele está meditando num determinado dia, Parvati pede para Nandi, Nandi era um touro, um touro sagrado de Shiva, que fique na porta tomando conta enquanto ela está se banhando, porque ela não quer nenhum intruso, ela também não quer que ninguém atrapalhe o seu banho de ervas, de óleos e de loções, porque ela sempre ficava pronta no caso de Shiva aparecer. E ela tinha que estar pronta e preparada para Shiva, toda a sua beleza e em toda sua produção para que eles pudessem se amar como Shiva gostava. Num desses banhos, Shiva se apresenta, se apresenta, mas Nandi é quem está na porta, tomando conta do banho de Parvati. Mas Nandi conhece Shiva e o que acontece? Ele deixa Shiva passar. Shiva passa e toma Parvati em seus braços e faz assim amor com Parvati do jeito que ele gosta e Parvati estando preparada também de como ele gosta. Parvati sendo uma esposa ideal, deixa que Shiva saia de seus braços e volte novamente para Kailesh sem saber quando esse ser voltaria novamente para tê-lo em casa. E o que acontece dessa vez? Parvati fica grávida. Parvati fica grávida e Parvati ficando grávida não se sabe e não se tem conhecimento em nenhum momento da história que Shiva fica sabendo dessa gravidez. E Shiva demora dessa vez a voltar para Parvati. E num desses dias de luar bonito de uma noite totalmente iluminada pelas estrelas o que faz Parvati? Vai para o seu banho e nesse seu banho ela pede então para o filho que fique de guarda que fique de guarda para que ninguém entre enquanto ela estiver tomando o seu banho e se embelezando. Mas só que quem chega é Shiva e Shiva quer adentrar a sua casa para ter novamente Parvati em seus pratos. E o que que acontece com seu filho não permite que ele entre porque não conhece o pai não sabe quem é Shiva e não permite e Shiva com o poder que tem sendo o terceiro Deus da trindade ele não pensa duas vezes ele tira sua espada e corta a cabeça daquele ser que na verdade já está entrando na puberdade quando Parvati escuta o fio da lâmina ela imediatamente sai do banho e vê o corpo do seu filho de um lado e a cabeça dele de outro lado ela põe a mão na sua cabeça e diz a Shiva era o seu filho e eu quero ele imediatamente vivo novamente mas Shiva tinha cortado a cabeça nenhum ser é possível viver a vida sem a sua cabeça e a sua cabeça onde estava o seu cérebro onde estava tudo já não pertencia mais àquele corpo então o que faz Shiva pede que todos os seus seguidores saiam imediatamente daquele local e na primeira criatura que eles vissem eles trouxessem a cabeça para ele e a primeira criatura que foi visto foi um filhote de elefante aí a cabeça do filhote do elefante foi cortada e trazida para Shiva que pega a cabeça de elefante e coloca na cabeça de seus filhos trazendo à vida um ser híbrido e ali então Ganesha passa a ser esse menino considerado sábio e ele cresce com a cabeça de elefante ele não permanece menino ele continua crescendo e ali existe então toda uma perda do animal em relação ao ser humano mostrando que o ser humano ele pode fazer da dualidade o grande trabalho da sua vida por isso que a maioria de nós temos pets porque nós amamos as criaturas que nos devolvem um amor incondicional sem interesse nenhum e ali então é constituído e mostrado para todos nós que a volta à vida sempre é possível em todo amanhecer todo amanhecer é um novo dia todo amanhecer é um novo eu espiritual todo novo amanhecer é um dia onde nós temos que lembrar do poder do senhor Shiva nos resgatando de todas as intempéries e mostrando um caminho novo parte desse significado que foi e que nos é trazido por Ganesha nessa linda história é que o homem com cabeça de elefante nada mais nada menos representa do que a unidade e a pequena entidade do homem universal que todos nós somos portanto nós temos que ter uma reverência a Ganesha porque ele também é um símbolo desse nosso resgate que é feito todo dia e que nós devemos usar por isso que a palavra Gaja que significa elefante é também conhecida como origem das nossas metas porque Gaja do Gá significa meta e o já significa origem como as palavras hindus tem os seus significados assim como no inglês o adjetivo precede o substantivo aqui também no hinduísmo as palavras elas sobrepõem entre si mudando o lugar e o seu significado nessa forma de Ganesha como homem e a cabeça de elefante nós estamos representados como uma história uma comunicação vamos dizer assim onde o homem a origem e o caminho da nossa consciência deve buscar a universalidade como meta da nossa consciência divina e a nossa consciência divina ela busca sempre encontrar a consciência cósmica ela sai da consciência individual ela passa pela consciência coletiva ou de massa depois ela atinge a consciência crística e depois ela atinge a consciência divina que é a própria consciência de Deus o que está muito acima ainda para nossa evolução e por fim a consciência cósmica que é plenamente reconfortada com toda a criação universal eu acredito que essa consciência cósmica poucos seres ou nenhum seres tem além do criador de tudo e de todas as coisas nós podemos dizer que Ganesha tu és aquilo que nós esperamos que todos nós nos transformemos Ganesha além de controlar todos os ganas e todos os ishas que são os atendentes e que controlam todas as funções e órgãos e sentidos no nosso corpo humano assim como controlavam também no ser Ganesha possam estar sempre a nós aqui sendo favorecidos como ele nos favorece Ganesha também é conhecido como senhor dos limiares como vocês podem ter visto ele deu apenas ouvido isto não ouvido três voltas em seus pais porque sendo a entrada das novas dimensões que ele certamente seria o vitorioso Ganesha é considerado também vejam bem porque na Índia nada se faz sem astrologia é bom que se diga isso ninguém dá um passo na Índia sem consultar um astrólogo tanto é que numa das viagens porque a Pax já fez inúmeras viagens pela Índia nem sei quantas mas numa das quais eu estava o nosso guia que falava português naquela oportunidade tivemos que parar numa cidade que não fazia parte do nosso roteiro para que ele fosse visitar um astrólogo porque estava na hora dele substituir o anel que tinha uma pedra naquela oportunidade e ele não poderia ter deixado de passar aquela lua sem trocar o anel por um outro anel uma outra pedra preciosa então assim agem os hindus então não seria mais justo já que Ganesha foi bafejado com todas as bênçãos em cima dele que ele também é considerado o senhor da astrologia Ganesha é o senhor da astrologia que é a linguagem que nós entendemos entre os planetas e as estrelas e aonde os hindus acreditam que o divino está presente através da origem ou da meta da sua origem daquilo que eles vieram fazer assim os astrólogos também tem em Ganesha é um um ponto de inspiração e de intuição né para poder escrever intuir se inspirar e conhecer assim melhor os mapas das pessoas a quem eles fazem e ao mesmo tempo está explicando a cada um aonde estão indo Ganesha também é considerado um escritor um escritor aonde ele mostra através das suas palavras que ele escreveu o Visadava o Visadava ele também escreveu o Marabharata ele também escreveu e o Bhagavatam ele também escreveu como eu digo que ele escreveu ele escreveu junto com outras mãos e braços que também escreveram todas as histórias ele não traz a autoria de nada para si ele simplesmente foi também um dos colaboradores que escreveram todas essas coisas né eu separei aqui uma oração porque existem muitos mantras existem muitas orações a respeito de Ganesha e eu deixei uma particularmente aberta para que nós aqui pudéssemos fazer agora mentalmente evidentemente né para que a gente se situasse melhor a figura de Ganesha e diz o seguinte Gaia 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 Jaya 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 Ganesha 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 Deus Supremo que organiza as nossas vidas aquele que remove todos os obstáculos de dentro e de fora vai a nossa frente abrindo todos os caminhos que possa a nossa carruagem e o nosso ego seja o veículo das nossas mais possíveis nobres e desejos mas nunca governe as nossas escolhas que as nossas decisões sejam guiadas pela inteligência e a sabedoria da nossa divindade superior nos dá a força para vencer os nossos inimigos internos e externos que o que é sombra ao ser entrelaçado relaçado com a luz possa nos levar a integridade nos dê a sapiência para expressar todos os nossos donos nos dê a boa fortuna em cada jornada nos dê a abundância e a prosperidade em todos os mundos o físico o mental o emocional e o espiritual que honramos e agradecemos assim é decretado e selado Gaia 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 Ganesha 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 Amém Se faltou alguma coisa porventura e alguém gostaria de saber só faltou eu dizer para a gente dar uma complementadinha final que Ganesha teve duas esposas veja que bobo ele também não era Ganesha teve duas esposas porque o amor naquela concepção dos deuses é na verdade você externar o seu sentimento interior e o sentimento interior dele foi jogado no coração de Sidi e de Hidi já que esses nomes também faz parte daquilo que ele nos traz Sidi significa sucesso e Hidi significa prosperidade quando a pessoa responde alguém que está em sua companhia e a pessoa é abençoada com todas as virtudes que Ganesha recebeu nada mais do que as suas companheiras também receberem as virtudes do seu marido e do seu consorte ou do seu companheiro já que também lá naquele momento dessas histórias tão lindas o casamento não existia ele era sempre visto de uma outra maneira o consorte e as relações eram feitas em cima de atitudes de ações aquilo que o coração mandava e o corpo fazia bom Carmen tem alguma coisa que eu esqueci que alguém gostaria de saber de repente porque de repente alguém quer saber alguma coisa e se eu tiver condição de dizer eu vou dizer bom eu queria primeiro que você levantasse um pouco e mostrasse o Ganesha na sua camiseta só aparece a parte de cima e como ok olha lá Ganesha muito bom depois alguém pediu para você falar sobre o Pavão então agradecendo pela sabedoria e por toda o seu conhecimento para com isso para com isso são coisas são coisas que a gente grava esse dia mesmo a gente estava falando pelo telefone não sei como foi se foi ontem ou foi anteontem e eu estava falando para você a respeito até do que nós comemos e nós não comemos pô Bueno até onde vai a sua memória meu Deus do céu mas o Bueno tem uma memória de elefante a gente na Índia a primeira vez há 30 anos atrás e foram nove grupos até agora e pretendemos voltar a São Germain num futuro muito próximo se for a sua vontade mas então vamos falar do Pavão então e aí falando inclusive de cardápios falando alguma coisa que nós tínhamos ouvido você foi relembrando que era aquilo mesmo e que você nem lembrava o Pavão na verdade e até mesmo no xamanismo a gente deve falar isso ele 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 não tem um um significado não se busca se vocês procurarem Pavão no xamanismo vocês vão ver que eu estou certo vocês não vão encontrar um significado e um conceito para os índios para os xamãs do Pavão por quê? porque não faz parte da vida deles não faz parte do reino de cada um deles o Pavão tanto na Sibéria o xamanismo siberiano como o xamanismo que também é feito na África o xamanismo que é feito nos Estados Unidos que é feito no México esse animal e aqui na América do Sul esse animal ele não estava disponível ou em disponibilidade para que ele pudesse servir e ser servido àqueles que viviam aqui esse animal ele está no Oriente é uma ave ele está no Oriente mas a gente chama todas as criaturas de animais ele está no Oriente e o Pavão na verdade ele que é nós chamamos de Muruga onde aqueles templos estão divididos entre Muruga e Ganesha Muruga ali é representado pela sua beleza é representado pela sua disposição de organização da nossa beleza porque às vezes a beleza nós vemos muito ela como alguma coisa externa aonde o Pavão mostra isso o Muruga mostra isso mas na verdade no caso dos templos e de todos os altares que tem lá em Arunachala essa beleza ela é interna ela é espiritual ela é sagrada aonde existe o primeiro envolvimento entre os corações internamente e acessibilidade interna para cada um dos seres para que depois a questão física possa ser apenas o complemento e não o contrário aonde a gente vê muita beleza física e de repente a pessoa é oca e ali a gente percebe que a pessoa só tem beleza nós não queremos essa beleza o Pavão ele não demonstra essa beleza ele demonstra a experiência em estar vendo e olhando o interior de cada pessoa essa é a beleza que representa Muruga para todos nós claro muito bom o arroz é cozido para colocar que estão perguntando o dia de Ganesha é um dia móvel esse ano 2023 vai cair a partir do dia 17 de setembro na semana que vem o dia mais forte vai ser 19 são 10 dias que eles celebram Ganesha como amanhã é Natal nós celebramos o nascimento de Jesus e hoje dia de Krishna nós colocamos Ganesha porque ele é aquele que abre todos os caminhos tem cinco minutos o pessoal está agradecendo tudo que você eu tenho uma coisa aqui que perguntaram agora para mim como Ganesha é derivado das palavras sânscrito Gana e Isha também significa uma palavra sânscrito estão me perguntando aqui o que significa a palavra em sânscrito Gana a palavra em sânscrito Gana significa senhor senhor do universo e Isha e Isha Isha significa que ele é e tem uma personalidade da consciência mais elevada que tem no universo então é como você falou e só agora reprimendo né falando que significa Isha e Gana que são duas palavras em sânscrito né e você falou da coisa de setembro né nós devemos lembrar que o Ganesha ele é comemorado em agosto ou setembro ou em janeiro e fevereiro também então a gente tem que lembrar que ele tem uma comemoração vamos dizer assim meio volátil é meio porque o calendário hindu permite isso é uma loucura aquilo lá porque eles agem de acordo com os astros e de acordo com os planetas as estrelas então eles fazem o que eles querem e nós temos que seguir o calendário deles então geralmente é em agosto assim como é Krishna também nós já tivemos em comemoração de Krishna na self-realization 20 de agosto 20 de agosto nós já tivemos essa 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 comemoração então pode ser em agosto pode ser em setembro pode ser em janeiro ou pode ser em fevereiro é móvel essa data 3 minutos não eu eu tô eu tô eu tô à disposição dos 3 minutos se alguém quiser saber mais alguma coisa agora é melhor você deixar sua mensagem final pra gente poder gravar direitinho obrigada a todos vocês aí a minha mensagem final de medo de não dar tempo eu acabei deixando mais ou menos aí pra todos vocês mas se vocês quiserem Ganesha como sendo também uma coisa que possa estar presente na vida de vocês eu acredito que todos nós deveríamos colocar Ganesha numa posição aonde ele nos dá toda a prosperidade toda a fortuna toda a abundância de que nós precisamos o Trichula ele tem um um negocinho aqui eu lembrei agora né ele tem um negocinho aqui na bem onde está minha cruz de de Malta né que chama Trichula representa o tridente sagrado do tempo da sua superioridade que ele recebeu dos deuses do seu pai outra coisa né aqui assim a orelha parece totalmente desproporcional ao restante do corpo claro ele é um elefante mas ali também está sendo depositada toda a capacidade de escutar e todos os ensinamentos que chegam até ele esse é o primeiro passo para a autorrealização a gente não descarta nada até esse exemplo ele nos dá vamos ouvir mais e dar a nossa voz a poucos porque ele deixa essa lição e a flor de plótus que está na mão dele significa a pureza que ele tem e que leva a todos os corações de todos os seres que pertencem à humanidade é isso cara obrigada bueno foi ótimo excelente todo mundo agradecendo elogiando gratidão feliz dia da independência do Brasil que Ganesha ilumine e abençoe os nossos dirigentes o nosso amado Brasil e todos os moradores aqui obrigada bueno foi maravilhoso como sempre eu agradeço a todos que tenham todos um bom feirado e um final de semana curtindo porque é um final de semana prolongado e que todos nós estejamos na Pax no sábado para nós homenajarmos o Natal que é o Mestre Jesus que amanhã é aniversaria Cristina e também Ganesha um abraço a todos obrigada estaremos na Pax ao vivo eu e o Bueno e a Valkyria a uma hora da tarde a entrada franca um quilo de alimento esperando você gratidão namastê família Pax gratidão Boa